Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Com medidas rigorosas para evitar contágios por Covid-19, as escolas de Dili voltaram a receber alunos para arrancar com o ano letivo de modo presencial. Depois de duas semanas de interrupção, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto anunciou que as escolas públicas e privadas em Dili podem retomar as aulas em regime presencial. Contudo, deverão cumprir com todos os requisitos, como a vacinação dos professores. Segundo a circular do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, a retoma das aulas implica a vacinação dos professores. Lensa também no documento que não se admite a entrada na sala de aula, nem no recinto escola de professores que não sejam vacinados. As grávidas e as mulheres que a amamentam devem apresentar uma declaração à escola. O ex-diretor-geral da Saúde de Portugal desafiou Fernando Nobre para um debate sobre a vacina contra a Covid-19. Este desafio surge na sequência das declarações que o médico proferiu numa manifestação de negacionistas. Essas palavras que foram ditas e que são verdadeiras, porque constam de gravações que circulam nas redes sociais, Fernando Nobre não tem razão. Se Fernando Nobre tivesse razão, ainda estaríamos no tempo da varíola, das grandes epidemias de varíola. Porque a varíola continuava, porque não tinha sido impedida de se propagar pela vacinação. Foi, como se sabe, a primeira grande vacina eficaz que acabou não só com a doença, como também com o agente. Fernando Nobre não tem nenhuma razão. Eu gostaria de o convidar para um debate. Não sei mesmo se ele tem noções de medicina, de biologia, de epidemiologia, de doenças infecciosas. Eu gostava, se tivesse a oportunidade de debater o assunto com Fernando Nobre, gostaria. Então, está desafiado mesmo. Gostaria de desafiar para tal. Gostaria de saber se o seu neto, a sua neta, não foram injetados à nascença com a vacina contra o cancro do fígado. Que é comum e que todos os portugueses fazem. Todas as crianças recém-nascidas, poucos minutos depois, fazem essa injeção, exatamente, são injetadas para 20 anos depois evitar o cancro do fígado. Portanto, era uma questão que eu gostaria de perceber o porquê desta associação a movimentos negacionistas que agora vão beneficiar das vacinas dos outros, não vão ter problemas devido a esta maior proteção de grupo. E então agora surgem os negacionistas, depois dos outros terem feito as vacinas para proteger todos, incluindo eles que agora negam. O ministro do Ambiente de Portugal disse que está a ser preparado um regime específico para os grandes consumidores de luz. Estão contra o fim do regime e lembrou um apoio de 25 milhões de euros. O fim do regime de interruptibilidade é uma exigência europeia que Portugal prolongou muito para além até do que definiam as regras europeias, embora o tenha feito com a total aceitação por parte da Comissão. Ponto 1. Foi estabelecida e está para publicação a portaria assinada por mim próprio em que compensa as instalações industriais eletrointensivas abrangidas por CEL em 25 milhões de euros. Ou seja, nós não só passamos a ter este regime em Portugal, que não havia, como para o ano corrente, fazemos uma coisa extra, que também se fará por uma só vez. É que reconhecendo que elas são as mais afetadas e também são grandes geradores de emprego e muito importantes para as nossas exportações. Este pagamento só pode ser feito normalmente depois de março, no ano seguinte, mediante o cumprimento e a aflição do conjunto de documentos. Nós não deixaremos, obviamente, de assegurar esse mesmo cumprimento depois de março, mas vamos adiantar esse mesmo pagamento. Não conhecemos nenhum outro país na Europa que o faça. São, temos até 25 milhões de euros para poder fazer para essas mesmas indústrias. O governante garantiu que não haverá aumento de preço da eletricidade para os consumidores domésticos em 2022. Haverá antes uma redução de pelo menos 30% na tarifa de acesso às redes para os industriais. E vos vou apresentar, e repetindo que é a ERS quem fixa as tarifas finais, nós estamos em condições de dizer o seguinte, que não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos no mercado regulado no ano de 2022 e que haverá uma redução de pelo menos 30% na tarifa de acesso às redes para os industriais. Quando eu me refiro ao mercado regulado para os consumidores domésticos, é porque só por esse, só a esse eu me posso referir, representam aproximadamente 20% dos consumidores. Se os consumidores foram para o mercado não regulado, foi porque encontraram aí tarifas mais vantajosas. De qualquer das formas, se por qualquer razão a parte do mercado não regulado no próximo ano tiver tarifas superiores à do mercado regulado, a transação para o mercado regulado está à distância de um telefonema ou de um e-mail e é imediato. Não vai haver aumento algum, como disse, mas aquilo que se vai passar em torno do IVA discutir-se-á em sede de orçamento e, portanto, aí o Parlamento é quem toma a sessão final. O ministro do Estado e das Finanças de Portugal, João Leão, afirmou que o IVA representou um forte sinal aos consumidores de que devem regressar à normalidade. Serão retomados os hábitos de consumo para apoiar a economia nacional. Por um lado, dinamizamos a economia nacional através do estímulo da procura e, por outro lado, damos um forte sinal aos consumidores que devem regressar à normalidade e retomar os hábitos de consumo de forma a apoiar a economia nacional. Desta forma, os consumidores têm uma vantagem inequívoca. A devolução do equivalente ao IVA que gastaram nestes setores nos meses de junho, julho e agosto pode agora ser gasta novamente naqueles setores entre o dia 1 de outubro e o final do ano. Os dados aqui apresentados mostram que o objetivo deste programa está a ser atingido. Entre junho e agosto, foram acumulados pelos consumidores que pediram fatura mais de 80 milhões de euros, o que equipara aos valores de 2019, período pré-epandemia. Minhas senhores e meus senhores, a quando o lançamento do IVAusher referi que não haveria almoços grátis, mas haveria sim almoços com 50% de desconto a partir de 1 de outubro, é hora de desoferir de descontos. Para que esta segunda fase do IVAusher cumpra as expectativas, é muito importante o apoio de todos os parceiros do programa, muitos deles hoje aqui presentes. O Ministério das Finanças e o parceiro que venceu o concurso internacional a Saldo Pai trabalharam ao longo dos últimos meses para tornar o IVAusher mais simples e mais abrangente. E o facto de estarmos aqui hoje a assinar estes acordos é a prova de que o conseguimos. O secretário de Estado, assunto e dos assuntos fiscais de Portugal, lembrou que os comerciantes podem aderir ao IVAusher seja em que momento for. Salentou que a adesão ao programa duplicou em dois dias. É muito importante que os comerciantes coloquem o selo IVAusher para que as pessoas saibam exatamente que naquele estabelecimento podem depois ver reembolsado o valor e a época do IVAusher terá sempre todos os movimentos do saldo que o consumidor for fazendo. A nossa expectativa é que os portugueses utilizem este benefício, podem utilizar nos estabelecimentos, nas plataformas eletrónicas e podem fazê-lo e aderir a qualquer momento. E isso é muito importante porque podem hoje não conhecer o programa e daqui a um mês podem pensar bom, se eu o conhecesse teria aderido. Mas não, podem a qualquer momento fazer o registro quer os consumidores, quer os comerciantes. Desse ponto de vista o Governo esteve bem porque efetivamente esta é uma medida de dinamização do consumo. A questão que nós colocámos desde o início foi um conjunto de alguns pontos, como referiu, que do nosso ponto de vista tinham que ser melhorados porque a Arespa o que sempre defendeu foram medidas que não trouxessem custos para as nossas empresas, que fossem medidas ágeis, desburocratizadas e que fossem de acesso universal. E a medida tal qual ela apareceu no início não correspondia a estes desejos da Arespa. Portanto, aquilo que o Governo fez foi saber ouvir, saber trabalhar e em diálogo acabámos por melhorar a medida e neste momento a medida é muito mais ágil, não traz custos para as empresas, que era uma das nossas grandes preocupações, até porque todos sabemos que os nossos setores são dos setores mais impactados com esta pandemia. Portanto, obviamente que não queríamos nem mais um centímetro de custos para as nossas empresas. Moçambique, São Tomi e Príncipe abriram em Maputo um novo capítulo na cooperação judiciária. Foi assinado um memorando entre as Procuradorias Gerais dos dois países que dá prioridade ao intercâmbio técnico e combate ao crime organizado. E com esta formalização do entendimento que já havia, vamos abranger áreas que a partida estavam um bocado fora, nomeadamente a formação e capacitação dos nossos funcionários e magistrados, a criminalidade transnacional de uma forma global e geral, a parte administrativa e financeira, que podemos colher grandes experiências de Moçambique e, acima de tudo, a consolidação da nossa perspectiva de entendimento no parco internacional. A cooperação do Ministério Público, eu diria que é muito frutífera e muito enérgica. Há pouco tempo, há menos que um mês, a senhora Procuradora-Geral de Moçambique esteve em São Tomé no encontro dos Procuradores-Gerais da Cplp e passa menos que um mês de tocar. Existem redes dentro deste encontro dos Procuradores-Gerais da Cplp, as redes dão-se entre elas, comunicam-se constantemente, há uma ligação entre os magistrados, a maior parte deles conhecem-se nas escolas de formação, têm experiências comuns em casos que investigam conjuntamente, por causa dessa transnacionalidade e por causa de Cplp ser um berço comum de todos nós e pelo que a cooperação entre os ministérios, porque é uma coisa natural. O Ministro do Ambiente de Portugal disse que a Galp é obrigada a apresentar um programa para as decontaminação dos solos da refinaria de Matosinhos-Porto. O mesmo se vai suceder com um projeto para o desmantelamento da unidade industrial. A redução, o encerramento da refinaria de Matosinhos é essencial para o cumprimento das metas de redução de emissões em Portugal, porque queremos, vamos mesmo ser neutros em carbono, isso é essencial também para a economia portuguesa. Como sempre disse também eu próprio desde o início, considero de uma enorme insensibilidade comunicar um despedimento coletivo meia dúzia de dias antes do Natal. Isso não se faz. E como também sempre disse, tinha a expectativa que a Galp, de que todos os portugueses são clientes, tivesse um comportamento cidadão indo além da lei. E foi isso que a Galp não fez. A Galp é obrigada a apresentar um programa para a descontaminação de solos quando apresentaram o projeto para o desmantelamento da unidade industrial. Ainda não fez uma coisa nem outra. Relativamente ao uso do solo, ele é regulado exclusivamente para a autarquia de Matosinhos. No plano diretor municipal, está dito que aquele território, penso que todo ele, penso que todo ele, mas enfim, não peça para conhecer o PDM com esse rigor, penso que todo ele está destinado ao uso industrial. E a senhora Presidente da Câmara de Matosinhos já veio posicionar-se e tornar pública uma posição que vai nesse mesmo sentido. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto